Mais alto! Você lembra um equipe que nasceu aqui na escola de vocês pegando os professores? Não lembra? Não lembra? Então hoje a gente está retornando aqui para fazer entrega de kits. Um kit escolar com caderno, lápis decor, lápis 3D, apontador, vou lá de escola. Que cada um de vocês vai receber o seu kit para poder usar durante o ano. Mas vocês vão ter que nos prometer uma coisa. Para nós entregarmos um kit para vocês, vocês que vão nos prometer que vão estudar bastante este ano. Vão respeitar a sua professora, vão respeitar os pais. Tá? Vocês prometem isso. Então, vocês estão muito felizes aqui com vocês. Tchau. 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 Tchau.